Confira esse conjunto em bengalinha de top cropped com shorts bengalinha com detalhes com cinto e outros detalhes como você pode estar conferindo com várias cores de modelos onde você pode estar adquirindo uma das duas peças a partir de 10 peças para sair preço de atacado Confira mais modelos no site www.medatacado.com ou chama no reservado do WhatsApp